É humilhante o mundo olhar para a igreja e dizer antes de vocês acusarem nossos erros, tratem os pecados de vocês. Vocês querem falar da nossa homossexualidade, mas olha o tanto de pregador e pastor adúltero nos púlpitos de vocês. O pecado do adúltero não é menor do que o pecado do homossexual, vão ambos para o inferno. Você chama o político lá de ladrão, mas você mente, você rouba a verdade, você é ladrão. Você desonra seus pais, você rouba a honra, você é ladrão. Você é paga para trabalhar e fica o dia todo na rede social, você é ladra. Você está roubando o tempo que foi pago para trabalhar, para ficar no entretenimento. Ensinar a verdade para quem foi chamado a viver a verdade.